Gente, se eu contar, vocês não vão acreditar. Sabe o que aconteceu? A gente tava fazendo uma visita aqui em Aparecida e começou a pegar fogo na floresta e aí a gente sente o criminoso. E tá explodindo tudo, os pés de bambu, as coisas. Tá muito feio o negócio, gente. Eu nunca na minha vida imaginei passar por um negócio desse. E agora a gente tá preso aqui em cima. Gente, ó, daqui, de onde a gente tá, já dá pra ver um pouco. A gente não pode sair daqui porque os bondinhos é bem aqui do lado. Não tem como a gente voltar pro santuário. A gente vai ter que se esconder mais porque o fogo já chegou aqui em cima. E eu comecei mostrando pra vocês ali embaixo. A gente tava vendo. A gente vai descer mais pra cá. Porque, ó, tá uma folhige. Eu já tava mostrando lá em cima. E a gente até então achou que era um foco de incêndio. Tipo assim, um churrasco, sei lá, uma queimada de uma fogueira. Coisa que eles aqui já dá pra vocês verem a névoa. O céu, olha como que o céu tá azul. Olha lá em cima. Olha como é que tá aqui de... Não é neblina, é fumaça. Fumaça que pegou fogo, gente. Tudo pegando fogo. Olha, é nessa floresta aqui, ó, que tá pegando. Só que ela foi subindo, ó. Tá até fechando a lanchonete ali. Tá subindo esse fogo. Ai, vocês tão escutando o pipoco? Tô queimando. Eu nunca imaginei que ia acontecer um negócio desse. Nunca, porque nunca... O meu sonho era vir aqui no Morro do Cruzeiro. Nunca vim. Agora vim pela primeira vez, ó. Não pudei aproveitar, gente. O que vai tomar vento no sol desse? Gente, não sei o que aconteceu, mas tem um fumaceiro ali embaixo muito forte. E tá deixando tudo assim. Parecendo que tá nublado, mas não tá. Tá bem bonito. Era pra gente ter uma vista maravilhosa daqui de cima. Pra ali, dá pra vocês verem, né? Olha como que o céu tá lindo. Mas essa fumaça tá atrapalhando total. Mas eu acho que vai dar, né? Pra ver um pouco. Mas eu fiquei chateada, porque não era pra ter fumaceiro ontem e não tava. Se eu soubesse, já vindo ontem. Ó, dá pra ver a basílica daqui. Ó, o lado de cá, que não tem fumaça, olha como que tá bonito. Olha a diferença. Olha que vista maravilhosa. Ó. Incrível, né? Muito linda. Ó, dá pra ver o céu bem limpinho, bem lindo. Ali que tá essa fumaça. Mas a vista em si é maravilhosa. É só olhar pro outro lado, né? Porque... Ó. Até aqui, antes de ter fumaça, tá tudo maravilhoso. Aí ali começa a fumaça. Daqui, dá pra ver bem certinho que tá aí pegando fogo ali no mato. Eu espero, gente, que seja uma queimada natural e não algo feito pelo homem. Porque, ó... Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui pra vocês verem. Ó o fogo lá. E tá um fogo, ó. Uma fumaça muito forte, muito densa. Falar pra vocês que eu tô bem preocupada com essa fumaça. Mas a fumaça, o vento, espalhou ela pro outro lado. Então dá pra vocês verem esse outro lado aqui da cidade também, ó. É uma cidade bem baixa, sabe? Não tem prédios, grandes construções, ó. Gente, tá aumentando muito. A gente vai ter que ir embora. Socorro. A equipe tá sendo super solista, cuidando da gente, pedindo pra gente ficar aqui abrigado. Onde não tem tanta fumaça, tudo. É, deram água fresquinha pra gente. E falar pra vocês, ontem a gente tava comentando aqui que aqui parece que não tem vandalismo, sabe? As coisas ficam céu aberto, a gente não vê nada pichado, nada destruído, né? E aí agora acontece um negócio desse. Falaram que pode ser criminoso, porque eles botam fogo na mata lá embaixo no começo. E aí hoje deu o azar de subir. Agora já tem a equipe tentando colocar as mangueiras pra apagar. Mas dá de pequeno, né, gente? Eu acho que nem deve ter assim, nosso, que equipe de brigada de incêndio. E, ó, os bambus continuam estourando. Tá escutando? Nossa, eu nunca imaginei na minha vida que eu já vim pra parecida pra passar por uns fogos. Mas pelo menos a gente tá bem, né? Gente, ó, já tá tudo ali mobilizado. Vai pegar fogo naquela imagem ali, gente. Pelo amor de Deus, um negócio tão bonito ali. Tá acabando com tudo. E aí a gente veio correndo aqui pra parte de baixo pra... Vou colocar a máscara aqui, porque tem muita fuligem. Aí a gente tá tudo abrigado aqui numa rua de baixo. Olha, gente, tudo essa névoa. Eu fiquei bem chateada, mas pelo menos tá todo mundo em segurança. Tá todo mundo aqui falando, né? Que foi assim... Um passeio que não deu muito certo, né? Mas o importante é ficar tudo bem, né? Os bondinhos tão funcionando assim, mas não tem gente mais passando. Já tem caminhão-pipa ali. A equipe tá lá em cima cuidando pra ver se consegue controlar, né? A gente, graças a Deus, conseguiu sair. Pra cá também, ó, e uma névoa danada. Um monte de... As meninas tão ali de boa. Ó, gente, coisa de cinco minutos, os bondinhos já pararam, tá, ó. É, os pipocos parou. Então eu acho que já parou de estourar. Eu subi uma moto aqui de segurança patrimonial. Vou subir bem aqui de longe, assim, pra ver como é que tá a situação. Aí tem caminhão-pipa ali, tem um tiozinho correndo lá pra cima. Eu acho que a situação já tá melhor. E não tem como a gente sair daqui. A gente tá preso aqui em cima. Olha, quase que não dá pra ver nem a cruz do mirante. Mas olha como que o céu tá bonito. Agora, pra mim, veio uma chuva pra tirar essa fuligem, gente. Porque a gente tá preto. Olha aqui como é que tá meu ombro. Toda hora tá batendo. E a fuligem na gente. A gente colocou máscara pra aguentar, porque tá um cheiro de queimado muito forte. A sorte aqui é queimado de mato. Então não é tóxico, né? Não é uma fumaça tóxica. Mas qual a probabilidade, gente? A gente já tá parecendo o norte passeando. E aconteceu um negócio desse. E quase que a gente ficou preso lá em cima. Porque o fogo invadiu aqui, né? O terreno. Se fosse pra gente descer caminhando. Olha como é que tá ali. De fumaça, gente. É rua. E não dá pra enxergar nada. Porque ali atrás, que tem a floresta, que tem um incêndio. Inclusive tem uma estátua tão bonita aqui de Jesus. É, gente. Vocês vêem, né? Nenhum lugar santo se passa despercebido da maldade do ser humano. Porque com certeza foi um incêndio criminoso. Segundo os funcionários daqui falaram. Porque não é época das coisas de pegar fogo sozinha assim, sabe? Mas se foi criminoso, que a polícia acha quem foi, né? Se não foi, que apague de qualquer forma. O importante é não perder, né? Porque aqui, ó, é o Morro do Cruzeiro, né? Tem o mirante ali. Então é uma coisa muito antiga, muito tradicional aqui. E aí esse mirante é novo, mas o cruzeiro é muito antigo. É porque minha mãe era criança, ela vinha aqui com a minha avó, sabe? Então é algo que não pode deixar o fogo pegar e perder, né? Gente, vocês viram aqui o pau que saiu o caminhão-pipa? Eu acho que ele foi encher ali embaixo, ó. Não saiu daqui nada, vocês estão me vendo aqui? Ó, aí foram encher ali. Aí eu acho que tá dando carona pro povo descer. Ou não, né? Tomara que dê uma carona. Falaram, olha, né? Quero sair daqui. E aí eles estão enchendo ali o caminhão-pipa com mais água, eu acho. Gente, ó, eu coloquei a blusa aqui pra não inalar essa fumaceira, né? Moço, como é que ficou? Controlou o fogo, né? Ih, tá começando a pegar fogo de novo. Senhor do céu. Ó. Fumaça tá muito forte. Voltou a pegar fogo. Deixa eu descer de novo, gente. É, a gente tá esperando aqui alguns minutinhos, a fumaça diminuiu, mas falaram que começou a pegar fogo de novo, né? Então, mandaram o micro-ônibus da Basílica pra vir pegar a gente pra gente descer. Não vai dar pra descer de bondinho. Continua os bondinho parado. Mas tá bom, gente. É, a gente tem que pensar assim, né? Graças a Deus não aconteceu nada com nós. Tá todo mundo bem. Os funcionários estão todos bem. E é isso, né? Mas o susto foi grande. Ó, a gente veio pegar o ônibus aqui dentro, né? O pessoal tá entrando. Bem em frente de onde aconteceu. E tá acontecendo ainda. Só que o fogo agora tá mais lá pra baixo, sabe? O que tava estourando aqui, já queimou bastante, mas sobrou bastante mata. Eu achei que ia acabar com tudo. Sobrou até aqui bastante. Mas a fumaça ainda tá muito forte. Não vejo a hora de sair daqui. A boca tá amarga. O ônibus, ele vai rodeando assim, uns caminhos bem bonitos. E desse lado aqui, que é onde pegou fogo. Vocês forem olhando, aqui não dá pra ver tão bem. Mas tá tudo, trouxe miolo pra lá, queimado. Saiu devastando tudo. E aqui, ó. Pra esse outro lado, que é dentro do espaço, né? Que o santuário cuida. É tudo bem bonito, ó. E não pegou fogo, graças a Deus, né? Não chegou a vir pra cá. E aí, numa próxima vez, eles já falaram que vão dar cortesia a todo mundo que tá aqui. Na próxima vez, o passeio completo. Porque esse ficou um pouco incompleto. Apesar de não ser culpa do santuário, eu achei bem correto da parte deles. Chegamos aqui, onde que desce, né? Do bondinho, que a gente iria descer. Deixaram a gente aqui, recepcionaram a gente com água. Aqui tá totalmente parabéns. Uma coisa que não dependia deles. É uma coisa totalmente da natureza, do terreno ao lado. Mas o atendimento deles foi top demais. Pegaram contato. Pra depois dar cortesia de passeio. Pra pessoa fazer novamente, outra vez que ela vier pra Aparecida. E também vão dar reembolso pra quem quiser. Então, assim, achei excelente, sabe? Não era de se esperar outra atitude. Que o pessoal aqui da Basílica, em geral, é uma equipe muito carinhosa. Que cuida muita gente. O tempo inteiro, muito educada. Então, eles estão realmente, parabéns, nota mil. Por agir com essa atitude. Mesmo sem eles terem responsabilidade nenhuma. Porque isso aí foi uma coisa independente deles, né? Eles não tiveram culpa. Ó, só pra vocês terem uma ideia. Quem já veio aqui Aparecida. E dessa aqui é a Passarela da Fé, né? Aí eu vou dar um zoom aqui. A gente tava ali, onde tá aquela fumaceira. Onde tá aquela cruz. A gente tava lá em cima, na hora que começou o incêndio. Tá? E espalhou muito rápido. E sabe explicando que espalhou muito rápido. Por quê? Porque tá muito seco o tempo, né? Não tá chovendo. Isso em todo o estado de São Paulo. Aí, o fogo começou embaixo. E tá vendo que tem bastante mata aí do lado? Graças a Deus que não consumiu tudo. Pegou só uma parte. Subiu pra cima, onde tinha os bambus, né? E aí, eles estão controlando de dentro do espaço. Espaço da Basílica pra mata, né? Pra evitar que espalhe. Foi um sufoco, gente. Mas graças a Deus já estamos bem. Eu tô com um pouco de falta de ar. Assim, pulmão fraquinho. Mas hoje eu vou pra casa. Faço uma inalação. Vai tá tudo bem.